Bora conferir o pedido da Manu, que tá super combinando e tem muitos produtos com cores pretas e brancas. Ela tá levando duas opções de planner, um planner costurado e um planner espiral da linha West Village. Ele é super completão, vou mostrar alguns detalhes de como que ele é por dentro. Essa é a visão semanal e olha que linda a visão mensal. Além disso, tem um bloquinho adesivo preto no formato de coração, régua preta de 30 centímetros, refil pra esse fichário maravilhoso. Ele é super grandão, é tamanho universitário e ele já vem com refil também. Além disso, no pedido dela tem um washi tape, essa é uma washi tape que brilha no escuro. Caneta em gel branca, duas opções de caneta, sendo uma esferográfica e uma brush pen e uma borrachinha preta pra finalizar.